Bom, e agora é o seguinte, se você está procurando um veículo de mídia para fazer a divulgação, para fazer a comunicação e as promoções da sua empresa, do seu escritório, da sua prestação de serviço, eu acho bom você dar uma olhada nesses comentários que vêm aí de alguns clientes da TV Piuí, olha só. É um dos canais mais importantes que a gente tem aqui na região para divulgar o nosso trabalho. Nós do Grupo Estalo fazemos nossas divulgações no TV Piuí desde o início, estamos felizes com a divulgação, fortaleceu muito a nossa marca. A TV Piuí tem levado o nosso marketing, o nosso portfólio aos canais que interessam e com muita folga, até além do que a gente pretende. E a audiência que o TV Piuí tem é muito positiva para apresentar as ações que a CE Piuí realiza em Piuí. Temos confiança nele e vemos que isso dá resultado diante do nosso cliente. Porque eu gosto muito do profissionalismo de toda a equipe e é um trabalho também, um veículo de comunicação que atinge muitas pessoas, que nos dê um bom retorno. A Rede Lozango está em várias cidades do interior de Minas e em todas a TV Piuí tem o seu alcance. Olá, muito bem. Eu quero abrir o meu comentário de hoje com uma notícia bacana, bacanérrima, bacaníssima sobre a nova diretoria da Associação Comercial de Piuí. Semana passada, você está lembrado, a gente mostrou aqui, a Cláudia Faria e a Inilda Moraes assumiram a presidência e a vice-presidência da CE Piuí. É a primeira diretoria, em 47 anos, se não me engano, é a primeira diretoria da ACE encabeçada por duas mulheres. Essas duas que você está vendo aí. E muito bem. E as novas dirigentes chegaram, chegando, chegaram para valer. Entraram com muita vontade de trabalhar e um propósito firme na cabeça de aumentar o quadro social da ACE. No que elas fazem muito bem. A ACE hoje tem 200 e poucos associados. É muito pouco para o comércio, para a força do comércio que tem em Piuí. E a prioridade das novas diretoras é iniciar agora, já está começando uma grande campanha, uma campanha forte de aumento do quadro social. Um trabalho de campo para motivar o empresariado Piuí a participar, a se associar à associação comercial e usufruir de tudo o que a ACE pode oferecer. E que é muita coisa. Se você for lá, eles vão te explicar tudo o que a ACE oferece hoje ao empresário. Então, a campanha que elas estão lançando é voltada para homens e mulheres empresários, é claro. Mas, especialmente, é voltada para as mulheres empresárias de Piuí. Para exatamente fortalecer a cara feminina da associação comercial. E, por isso, a Cláudia e a Enilda fizeram questão de gravar elas mesmas esse convite que você vai ver aí agora. Um convite a você, empresário ou empresária Piuíense, que ainda não pertence ao quadro social da ACE Piuí, para que você chegue junto com essa nova diretoria e venha para cá, vai para lá, somar a sua força, a força da ACE Piuí. Vamos ver aí a mensagem das duas. Olá, eu sou a Cláudia Faria, da Mercearia Marcopan e da RF Buffet, a nova presidente da Associação Comercial de Piuí. E eu sou a Enilda Moraes, da Nativa Perfumaria, a vice-presidente da CE. Nós estamos aqui hoje trazendo um convite para você. Pois é, estamos aqui para convidar você que ainda não é associado para se juntar a nós e se tornar um sócio da Associação Comercial de Piuí. Esta é a nossa primeira meta de trabalho e estamos muito empenhadas nela, ampliar o quadro de associados da entidade. A ACE Piuí possui hoje cerca de 240 sócios e nós temos certeza que com seu apoio podemos dobrar esse número. A gente sabe que um quadro social forte e unido fortalece uma entidade. A ACE já oferece muito, mas pode oferecer muito mais a seu associado e a cidade. Mas, para isso, nós precisamos de você junto com a gente. Então, liga para nós que nós vamos até você. Ou venha trocar ideia conosco. Precisamos muito da sua ajuda, da sua parceria. A ACE pode fazer muito por você e pela sua empresa e pela sua equipe. Mas você também pode fazer muito pela nossa entidade. Um grande abraço. Obrigada pela atenção. E venha para a ACE. Olha, outra boa notícia. Esta para as 45 famílias pionhenses que estão aguardando a sua casa própria lá no conjunto habitacional Vicente Faria 2, que você está vendo aí nas imagens. Não é? Então, a boa notícia é que está praticamente confirmado que a entrega das chaves acontece agora dia 23 de fevereiro. É um sábado, se não me engano, e o prefeito Deco de Melo está apertando o passo da turma da CEMIG para terminar a instalação da energia elétrica e entregar as chaves para a moçada, né? Que já está aflita também. É lógico, para entrar para debaixo do seu teto próprio, que é um sonho de todo piuense, de todo cidadão, de todo brasileiro, né? O prefeito Deco pretende entregar esse primeiro conjunto de 45 casas e já sair correndo atrás do segundo, que a Coab já prometeu para ele. Mais 133 casas que deverão ser construídas no bairro Novo Tempo. E a meta do prefeito, na verdade, é concluir 500 moradias até o fim do seu mandato, em 2020. Para isso, ele tem que conquistar, tem que conseguir liberar mais 300 casas pelas quais ele já está trabalhando lá em Brasília, no Ministério das Cidades, não é? E essas 300 casas, pode até sair, ninguém sabe, pode sair de repente, tudo depende do governo federal e do nosso amigo ministrão, Paulo Guedes, né? Vai depender da verba sair. Mas o primeiro passo será dado agora, no sábado 23 de fevereiro, para os piuenses, com a entrega desse primeiro conjunto habitacional, que é o Vicente Faria II. Portanto, parabéns aí para o prefeito e continua nessa batalha. Tomara que você consiga as 500 casas. 500 casas a mais em Piuí, vai resolver 50% do déficit habitacional em Piuí. Tem mil famílias precisando de casa aí. Com 500, o Deco conseguiria a vitória de resolver 50% desse problema. Então, bola para frente aí. Com 500, o Deco conseguiria a vitória de resolver 50% do déficit habitacional em Piuí. E muito bem, agora eu quero encerrar o meu comentário hoje com um lembrete útil para você que nos curte, que curte, que segue a TV Piuí, você que curte a história de Piuí. Eu quero te lembrar que o canal da Web TV Piuí no YouTube, você está vendo aí algumas imagens da nossa página de abertura lá no canal do YouTube. Então, eu quero te lembrar que lá você tem à sua disposição quase 3 mil vídeos sobre Piuí. Na verdade, são 2 mil 898 vídeos à sua disposição para você curtir muito. Esses vídeos retratam uma boa parte da história de Piuí desde 2007. Estão lá à sua disposição. São 12 anos da história de Piuí registrados ali, bonitinho, ao vivo, a cores, desde 2007, né? Quando a gente começou praticamente com o Piuí na TV. Piuí na TV começou em 2004, né? Mas a partir de 2007 a gente começou a postar na internet. Então, você tem um super arquivo da vida Piuí, está todo mundo lá novinho, bonitinho, bacaninha, né? E você acessa esse acervo com facilidade, por ordem de data, do mais antigo para o mais novo, do mais novo para o mais antigo. E que com certeza você vai curtir muito, vai recordar muita coisa. E vai ver aí na sua telinha, na telinha do seu computador, iPad, TV ou celular, uma boa parte da história de Piuí. Então é isso. Se você curte história, o canal da Web TV Piuí pode ser um prato cheio para você. Vai lá, entra lá que você vai ver. E aí, se você quer também continuar recebendo as notificações toda vez que a gente postar um novo vídeo. É só você se inscrever lá no nosso canal no YouTube e virar freguês de carteirinha da Web TV Piuí. A Web TV Piuí que só fala de Piuí e só mostra o que é bom. E vamos que vamos! A Web TV Piuí e só mostra o que é bom. A Web TV Piuí e só mostra o que é bom. A Web TV Piuí e só mostra o que é bom. A Web TV Piuí e só mostra o que é bom. A Web TV Piuí e só mostra o que é bom. Obrigado.